O governo federal vai liberar mais 14 milhões para atendimentos emergenciais aos municípios gaúchos atingidos pelas enchentes. O valor deve ser liberado em uma semana e poderá ser utilizado em aluguel de máquinas, compra de combustível e pagamento de aluguel social para as famílias. Os recursos foram obtidos a partir da documentação encaminhada pelos municípios. E os primeiros 15 dias deste mês de julho tiveram temperaturas superiores ao esperado para estação. Segundo os meteorologistas, a temperatura mínima média em Porto Alegre foi de 13 graus, ou seja, 2 graus e 3 décimos acima das marcas históricas registradas no período entre 1961 e 1990. E hoje o dia foi novamente assim, sem marcas de um inverno rigoroso. O sol que apareceu em São Luís Gonzaga garantiu uma máxima de 27 graus e 5 décimos. Vamos então à previsão do tempo para amanhã. Nesta quinta-feira, uma frente fria ganha força e traz chuva para todo o estado. No entanto, a sensação de abafamento continua. As temperaturas voltam a cair apenas entre sexta-feira e sábado. Para amanhã, a previsão é que a mínima seja de 14 graus aqui em Pelotas. O dia será instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 24 graus. No litoral norte, a chuva chega logo no início da tarde. Faz 15 graus pela manhã em Torres. Chove com chance de granizo no noroeste gaúcho. Os termômetros marcam 23 em Ijuí. Possibilidade de temporal na região central. Em Cachoeira do Sul, a mínima é de 14. Já na fronteira oeste, o céu amanhece fechado, com chuva. Mas a tendência é que o tempo volte a firmar logo no começo da noite. Em Uruguaiana, a máxima é de 22. A empresa pública de transporte e circulação iniciou ontem à noite a ampliação do trabalho de fiscalização no trânsito de Porto Alegre. 16 agentes flagraram, por meio de radar móvel, 120 motoristas que dirigiam acima da velocidade máxima permitida nas avenidas Ipiranga e Carlos Gomes. Com a iniciativa, a EPTC pretende reduzir o número de acidentes que ocorrem nas principais vias da capital, nos horários de menor circulação. Segundo essa empresa, as operações de monitoramento à noite serão diárias. E uma antiga reivindicação dos moradores dos bairros Belém Novo e Restinga vai se tornar realidade. Daqui a 90 dias, a população vai poder contar com novas linhas de táxi lotação para a região extremo sul de Porto Alegre. Há cerca de 12 anos, a comunidade pede à Prefeitura a criação de linhas para atender a zona sul da capital. A EPTC está fazendo um estudo para avaliar a necessidade de novos itinerários das linhas de lotação. Com a assinatura do contrato, a expectativa é que, adentro à população, o trânsito também seja beneficiado. Nós estamos agora chegando ao final de um processo onde nós vamos disponibilizar o transporte seletivo. Para essa comunidade, possibilitando, inclusive, que pessoas daqui de Belém que usam automóvel hoje para ir até o centro, possam usar um transporte qualificado, uma tarifa acessível e deixar o seu automóvel em casa. Que é importante isso para poder melhorar a questão da fluidez no nosso trânsito aqui na capital. Para este líder comunitário, a conquista leva a novas alternativas e demandas de transporte para a população. Quando eu cheguei aqui, eu já ouvi o pessoal brigando e batalhando por essas lotações. Nós vamos começar a brigar agora pelo Cataramã. Agora já existe essa luta aí. De hoje em diante, nós já vamos vestir a camiseta do Cataramã para nós ter esse transporte aqui também, que vai ser muito importante, do centro de Porto Alegre ao Lami. Ao todo, serão 34 veículos. 12 atenderão a linha Belém Novo e 22 a Restinga. Todos eles são adaptados para cadeirantes. Vai ser uma boa para nós. Sim, para nós que nós dependemos do banco aqui. E atualmente, a frota dispõe de 35% de veículos adaptados para cadeirantes. A projeção da IPTC é que em três anos o percentual alcance 100% da frota. E estão abertas até o dia 25 de julho as inscrições para as oficinas gratuitas oferecidas pelo projeto Rumo Norte a pessoas de baixa renda que possuam algum tipo de deficiência. Entre as opções estão braile, digitação, artesanato e massagem. Estamos em um local de inclusão. Nestas salas, a deficiência é tratada com naturalidade e determinação. Marcas do trabalho desenvolvido pelo projeto Rumo Norte. Localizado em um prédio no centro de Porto Alegre, o espaço oferece 50 cursos gratuitos para capacitação e inserção do aluno deficiente no mercado de trabalho, além de focar a autoestima. A gente tem muito a ser trabalhado. Eu acho que é mesmo a questão do conhecimento, da falta de informação sobre a deficiência, daquilo que as pessoas podem ou não podem fazer. As próprias pessoas com deficiência também tomando consciência daquilo que podem ou não podem. Porque tem muitas pessoas que até não se sentem assim, será que eu falo que eu tenho deficiência? Esse é um processo que tanto a empresa quanto as próprias pessoas com deficiência acabam tendo que construir juntos, né? Zaida pisou pela primeira vez no projeto há 10 anos. Na época, ela tinha acabado de descobrir um problema degenerativo nos olhos. Hoje, com apenas 3% de visão, voltou ao projeto como monitora do curso de massoterapia e serve de exemplo para quem ainda precisa aprender a lidar com a deficiência. Eu, a princípio, não aceitei a minha deficiência, né? Isso é uma maior dificuldade é nós aceitarmos do que para quem enxerga, né? E aqui me ajudaram bastante a eu enfrentar, usar a bengala, andar sozinha, a voltar ao mercado de trabalho, a enfrentar essa nossa realidade com coragem. Porque vem o preconceito, né? Vem muita coisa junto. Para se inscrever, são necessárias duas cópias da identidade, CPF, do documento de classificação internacional de doença, além de comprovantes de residência e de renda. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde, na Praça Parobé, número 130, no 11º andar, centro de Porto Alegre. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, o meio-dia e 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Jornal da TVE